Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ainda é vídeo com muita bagunça, sim, porque construir aos pouquinhos é isso, gente. Faço parte do processo. O que acontece? O quartinho ficou pronto, a parte estrutural do picolau. Já mandei fazer as portas pra fechar ele, deixar ele fechadinho. E aí eu vou parar de gastar meu dinheiro com aquilo ali, porque não é minha prioridade. Tem até que pintar essa casa aqui, né? Porém, não perdi a mão de obra do picolau, né? No caso do pedreiro, que é o picolau. Porém, assim, ó, deveria esperar o quartinho que tá fechado pra depois colocar as coisas lá dentro? Deveria. Mas, gente, eu não aguento mais tanta bagunça ali na minha casa. O que eu tô fazendo? Tô levando tudo pro quartinho. Então, bora acompanhar esse dia de bagunça, mas também com organização. Bora acompanhar esse dia aqui no mato? Bagunça tudo aqui. Vou levar pro quartinho. A pupina eu vou deixar aqui, porque hoje à noite eu vou dar a primeira demão de verniz nela. Aí amanhã eu dou mais uma. Eles me falaram de puxar três demãos, pra depois colocar a rodinha e o vidro. Então, bora levar esse aqui lá pro quartinho. Porque show de bagunça dentro da minha casa. Aqui é o abacaxi, que a gente tá fazendo o caminho da felicidade, com coroa de abacaxi também, né? Então, tem mais duas pra plantar. Depois, antes de esperar se eu quero lá plantar. E essa daqui é a felicidade também, que é o fogareiro que a gente foi no primeiro fogão aqui da casa. Eu usei muito esse fogareiro. E usei esse revestimento como bancada, ali na minha ilha. Era a minha ilha. Então, vou levar pro quartinho também. Do armário da mãe, o Ed já trouxe. Aquele ali, a minha lavanderia trouxe pra aqui também, o fogareiro. Agora eu vou só colocar eles mais pra esse canto, porque provavelmente sexta-feira de semana que vem já chega a janela e a porta. Eu já fechei o orçamento e tudo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o banheiro, tudo que for material de obra. E também pá, inchado, vai ficar no banheiro. E aqui no quartinho vai ficar as coisas nossas mesmo. Esse daqui é o revestimento da casa. A gente comprou 30% a mais. Era pra ter sobrado muito revestimento. Mas o quebrado foi quebrando, quebrando, quebrando. Só que só isso daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco caixas, sendo que cada caixa tem dois. Só. É isso. Se não, vou ter bastante espaço pra guardar coisa também. Esse aqui eu vou deixar assim, ó. E aí eu consigo trepar os cachorros pra não vir pra cá, porque os cachorros vão ficar dormindo no banheiro agora. Vou dar o banheiro pra eles. Essa casa parecendo uma zebra. Esse monte de material tudo espalhado tava me dando uma agonia que vocês não estão entendendo. Mas o importante é que agora finalizou essa parte, eu posso levar tudo pra dentro do quartinho. E aí eu consigo já deixar essa parte aqui mais organizada. Aí eu fui mexer com os cachorros, tá vendo? Gente, só peguei o tapete deles, eles já entenderam que eles vão dormir no banheiro essa noite. Eu quero deixar essa parte aqui liberada pro Ed terminar de espalhar a brita aqui nessa parte também. Aí o escritório virou um depósito, na verdade, né? Essa TV a gente colocou só pra tirar do chão. O quadro a gente colocou ali só pra tirar do chão. Aqui árvore de Natal, enfeite de Natal. Aqui são coisas que a gente tem que guardar. Meus ursos de pelúcia. Olha, essas banquinhas aqui, tudo vai lá pra quartinho agora. Não vou ficar com mais nada aqui dentro. Vai limpar muito agora e vou conseguir ter o escritório, né? Coloquei o robô na parte de fora pra tirar o excesso de cocô de mosca que tá no vidro. Mas amanhã o paninho tá sujo. Como eles tão muito sujos, tá manchando um pouco o vidro. Aí eu vou lavar. Amanhã eu coloco de novo ele com o paninho só pra tirar a manchinha, sabe? O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar os rodapé desse cantinho aqui do escritório. Tá bem sujo. Eu vou usar lenço no tecido mesmo, porque como tem muita sujeira, pra não sujar meus pãs tudo, eu passo o paninho, o lenço no tecido, já jogo ele fora. É mais prático, sabe? Música Olha a situação que saiu esse feltrinho. A sujeira. Consegui fazer a proeza hoje de tarde, cortar os dedos. Agora vou botar mais um pra passar aqui. E aí depois, amanhã eu finalizo com o feltrinho limpo, porque os feltrinhos estão tudo sujos. Mas como esse feltrinho tá muito, muito sujo, eu vou botar um outro que eu tenho ali. A diferença... Dá dizer que é o mesmo lugar? Não, né? Tudo que tinha de bagunça aqui foi lá pro quartinho, né? Aí o que ficou aqui? Essa mesa, que o meu computador fica aqui. Aí eu acabo trabalhando nessa mesa. A impressora, eu botei por enquanto ela em cima dessa banquete pra ela não ficar no chão. Essa TV a gente pendurou aqui também, só pra não deixar ela no chão. A gente acaba nem usando a TV aqui. E o quadro, né? Que eu não quero perder esse quadro. Ele vai ter um cantinho especial pra ele na casa? Vai ter. Porém, por enquanto tá aqui, porque eu tô com medo de quebrar ele. Então a gente furou a parede. Falei, mas vai furar a parede? Do que perder esse quadro, né? Então o quadro vai ficar aqui. Qualquer mesa nessa posição aqui, ainda quero ver se eu vou dar uma mexida. Vou ver se pra eu botar, sabe, um anjo de prateleira, alguma coisa? Ou aqui, ou aqui, enfim. Vou montar um escritório bem bonitinho aqui, com o tempo, né? Como o dia tá bem frio, eu tô com a casa toda fechada. Olha que lindo que ficou a cortina, desse jeito aqui. Achei a coisa mais linda. O escritório tá organizado. O restante, como ficou muito escuro ontem, né? Escureceu. Falei, ah, não vou ficar andando na rua. O Ed tinha viajado. Então deixei tudo aqui pra levar pro quartinho agora. Dei outra organizada, mas aqui, vocês não estão entendendo o tanto de coisa que eu tirei. São coisas que a gente ainda vai usar, porém tava tudo aqui, né? Foi tudo pro quartinho. Aqui é mesa posta. Eu preciso organizar essas caixas, só coloquei aqui. Ali é a caminha da Laila. Preciso colocar uma caixa organizadora pro papo higiênico pra não tumultuar o meu banheiro. Quero colocar mais prateleira aqui, ó. Que agora realmente isso aqui vai ficar como dispensa. Dá de colocar mais prateleira pra ter mais espaço. E olha que legal esse daqui. Eu comprei esse enganchinho, tá vendo? Pra colocar meu portão. Fica mais organizado também. Gostei bastante. Isso daqui vai pra lavanderia, que é o varal do lençol. Isso daqui é pra descarte. Vou lavar o meu suporte aqui. Isso aqui é lavanderia. Aqui é coisa pra doação, que eu tirei tudo pra doar. Ali é lixo. O forninho da mãe que eu usei por muito, muito, muito tempo. Né? Só que agora com a AirPray eu tô usando bastante ela. Acabo não usando forno. Vou devolver pra mãe, então. Só preciso limpar ele, deixar ele bem bonitinho, né? Pra devolver pra ela. Esse aspirador de pó quem usa é o Ed. Então eu vou levar ele pro quartinho, porque ele usa só quando ele aspira a escalha. Que é lá uma vez ou outra. Vou levar pro quartinho também. São coisas que o Ed tem que fazer, dá prioridade agora no final de semana. Vou lá mostrar o quartinho. De ir pro quartinho, deixa eu mostrar a situação da minha lavanderia. Preciso colocar a ração de cachorro num balde com tampa grande, sabe? Por quê? Porque tem um rato aqui dentro. Como que eu sei? Porque na hora que eu fui tirar... Não, olha a bagunça, tá? Tô organizando ainda. Quando eu fui tirar aqui as latas de tinta, que tava tudo aqui, tá cheio de cocô de rato. Então aqui tem um rato. É o primo do Sturt. Já teve uma vez e o pai tirou. Vou começar a organizar meus produtos. Tem muito produto, gente, mas é porque eu trabalho com isso. Então por isso que tem tanto produto assim. Se fosse uma pessoa, tipo, não iria usar tanta coisa assim. Claro, né? Essa caixa e essa aqui também vai pro quartinho, só que são coisas caras que tem aqui dentro, né? Então como lá tá sem porta, vou deixar por enquanto aqui, mas eu vou abrir esse espaço ainda aqui pra mim também. Vai ter a... Livre, né? O Marimbolo fez a casinha dele lá e vou colocar mais uma prateleira aqui também, porque nunca é demais uma prateleira. Aqui são os panchão, que ficava nesse armarinho que tava aqui, ó, que eu levei pra lá. Esse aqui também vai pra lá, pro quartinho. Mas eu vou deixar os panos dentro de um cestinho aqui, ó. Porque eu não queria mais deixar esse armarinho pra deixar esse aqui livre. Eu quero deixar essa parte aqui toda livre. Roupa que eu tenho que colocar de molho, o meu tênis só pra lavar. E ainda tenho que armar essa prateleira aqui também. Essa semana o que eu vou fazer, eu vou colocar o rejunte aqui, ó. Tá vendo que tá sem? Até deixei ele aqui, ó. Porque eu já tenho... Eu comprei ele já faz muito tempo, mas nunca foi colocado branco, ó. Então, agora eu vou desocupar tudo isso daqui, que eu quero jogar água nessa lavanderia pra esfregar bem ela. E aí, semana que vem, eu coloco o rejunte aqui, ó. Ah, Laine, por que vocês não colocaram até o teto? Porque aqui vai ser um armário, então não teria por que eu colocar o revestimento, sabe? Quartinho, a parte picoló tá pronta. Não vou tirar a tela dos cachorros por enquanto. Eu não tô aqui dali aí, entulho, tem que tirar, descartar fora, né? Vai ficar por enquanto a telinha dos cachorros. Mas, ah, outra coisa. A porta aqui, ó. A porta, eu fechei a porta, vai chegar sexta-feira que vem. A porta, a janela. Olha o meu depósito. Tá assim, ó. Essa bagunça toda tava dentro de casa. Tudo isso tava lá dentro de casa. Por isso que a bagunça tava grande. Aí, essa porta aqui de dentro eu não vou colocar. Eu vou colocar a janela, essa janela aqui. Vai ser a mesma medida da casa? Medida não. Mesmo padrão da casa, tá? Pra ficar igualzinho o padrão da casa. E aí, a porta aqui, pra deixar ele 100% fechado. E ali, eu vou botar o basculantezinho, né? E olha a bagunça que tá aqui. Que é material de coisa. Eu botei aqui essas caixas bem na porta. Porque aí eu vou dividir. Os cachorros vão ficar no banheiro. E aqui vai ficar nossas coisas, né? Pra não ficar... Senão, o pintado é macho, levanta a patinha. Vai mijar minhas coisas, entendeu? Aí eu vou deixar eles naquele cantinho. E a baguncinha nossa aqui. Eu deixei eles aqui nesse cantinho do banheiro. Aí eu fecho essa porta. E aí, o restante material de obra tá aqui, ó. Ah, Laine, é muito pequenininho pra eles. A janelinha lá também vai estar, tá? Vai estar fechada. É muito pequeno. Gente, eles só dormem aqui. Tanto que eles nem estão em casa. Já foram pro mato, tá vendo? Eles estão lá no pai, na verdade. Então, é só pra dormir mesmo e pra ficar segura à noite. Primeira missão do dia vai ser... A lavanderia. Porque eu preciso entender o que vai pro quartinho, o que vai ficar. Tem que lavar isso aqui porque tem um estortezinho aqui dentro. Vou providenciar o saco por causa da ração dos cachorros. Ah, Laine, a tua lavanderia parece pequena. Não é que ela é pequena. É porque, assim, ó. É muita bagunça aqui dentro. Então, o espaço tá muito pequeno. Mas a gente projetou ela pra ser, assim, não uma peça muito grande, que é uma das coisas que eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter feito uma lavanderia que desse pra colocar dois varais dentro da lavanderia. Mas por que eu não fiz, então? Porque futuramente a gente vai ter a sequência aqui da lavanderia saindo, vai ter a sequência da garagem. Vai ser fechado. Então, eu pensei, pra que eu vou gastar com a lavanderia se eu tenho espaço, eu tenho um deck enorme e tal, sabe? Eu pensei nisso. Mas o espaço pra lavanderia tá ótimo, tá? Só essa questão do varal que hoje ele fica lá na frente, no deck, ali na parte da frente, até a área de serviço, a cobertura que fica pronta. Depois não vou nem sentir falta. Então, ah, por tamanho, por tamanho, eu acho que é um tamanho bom. O problema é que ela não tá sendo usada como lavanderia, e sim como depósito. Então, bora dar uma organizada. Eu vou começar pelas roupas. Já botei água esquentar, porque eu boto as minhas roupas brancas, tudo de molho com água quente. Bora organizar isso. Segredo de ter roupa branquinha, água quente. Aí eu coloco o tiramancha. Acabou a máquina. E eu boto o homo líquido. E arco fervendo. Me conta, como que se faz suas roupas branquinhas? E se for meia, se é muito engadida a minha meia, aí eu coloco, eu ralo sabão. Só que tem esse sabão de carbonato de sódio. Vou preencher com mais água. E aí vai ficar água morna no caso, né? Roupa de molho, agora é a hora de dar aquela organizada nos tapetes e pano de chão. Agora eles vão ficar dentro do sexto organizador, porque o armarinho que tinha aqui na entrada eu levei lá pro quartinho. Dessa forma eu acho que vai dar mais espaço, vai ficar melhor. Vou fazer um teste. Se eu sentir falta dele no dia a dia, eu trago ele novamente aqui pra lavanderia. Mas eu acho que eu não vou ficar com falta dele não, porque o espaço ficou muito bom. E é incrível como a gente acumula coisas, né? E por mais que são coisas acumuladas, eu não posso dar fim. Muito material aqui a gente ainda vai usar. São coisas que eu preciso realmente guardar. Tenho muito produto de limpeza, porque eu trabalho com isso, gente. Então faz parte do meu serviço ter esse tanto de produto de limpeza. Senão não teria o porquê ter tanto, né? É claro. Comprei esse ganchinho aqui, ó. Pra colocar as vassouras, eu vou aproveitar pra colocar o rodinho, sabe? Deixar tudo mais organizado. E eu espero que aguente. Porque aí vai ficar mais organizadinho, sai do chão, vou botar o rodo também. Esse motor aqui do ar-condicionado, eu poderia esperar o pai chegar ao Ed? Claro que eu poderia, mas eu já tava doida pra me livrar dessa bagunça. Falei, quer saber? Vou tentar. Vou conseguir. Pensa num trem pesado era isso daqui. Já deu uma boa limpada, tirei aquela sujeira toda que tava no chão. Pendurei algumas coisas aqui. Essa caixa do Ed vai ficar por enquanto. E isso aqui eu ainda vou voltar a organizar ainda, né? Os produtos. Mas assim, só pra dar aquela respirada. E já dá um alívio na minha lavanderia. Até cansada. Esfreguei tudo. Vou deixar aqui um pouco de molho, eu vou almoçar. Quando se deixa aqui de molho, porque era muito cocô de rato. Os cachorros tão dormindo aqui. Coloquei um produtinho, vou deixar de molho, ó. Agindo. Depois do almoço eu volto. Bem que eu tenho esse macarrão na geladeira. Assim, eu só vou esquentar e não vou perder tempo fazendo comida. Senão eu até ia tomar café. Mas como eu tô com esse macarrãozinho aqui, com carne moída, bora almoçar ele. Aproveitar pra lavar essa porta aqui, ó. Olha a situação que tá a minha porta. Tá simplesmente imunda, coitada. Deixei a lavanderia brilhando, gente. Aí ficou lá secando. Já fui pra cozinha pra deixar tudo limpo. E quero deixar pra vocês uma diquinha maravilhosa. Esse desencordurante da Desembala é maravilhoso, gente. As grades, coloquei tudo na máquina. E aí tu só espirra o produto. Vem com paninho. Pronto, gente. O teu fogão fica limpinho. E pra finalizar e deixar tua casa assim, ó. Brilhando com cheirinho. Vem com multiuso. Limpa a bancada, depois a pia, a mesa. Esse multiuso é perfeito. Tu sai andando com ele pela casa. Porque ele é muito prático. E deixa assim, ó. Um cheiro tão gostoso. E aí tem coisa melhor do que casa limpinha? Agora que a bancada tá toda limpa. E depois que eu descobri que a grade do fogão dá de lavar na máquina e fica a coisa mais linda desse mundo. É sempre ali que eu tô lavando. Limpei o fogão. Vou só colocar agora as grades. E aí finalizei. Deixa eu mostrar depois. Depois eu vou fazer um tourzinho pra vocês de como que tá a casa toda organizada. Pogão. O produto que eu tô usando, eu tô deixando até aqui, ó. Botei um cestinho que vai ficar esses dois produtos aqui. Que são os que eu tô usando assim todos os dias. Que é o multiuso limpa vidro. Cara, pra limpeza de bancada, a mesa. Tipo, ó. A gente tomou um cafezinho. Passa multiuso. Ele é cheiroso. Maravilhoso, tá? E o desengordurante, então, nem se fala. O que acontece? Faço comida. Eu já vou, passo ele. Passo paninho. Pronto. O fogão tá sempre limpo. Não fica sujeira, sabe? Esse daqui, ó. É o desengordurante. Vou aproveitar. Deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. A gente tem 5% de desconto. Aproveita, tá? Porque vale super a pena. Os produtos são práticos, eficientes. E sem contar que a gente ainda pensa no meio ambiente, né? Então, o que que eu tô fazendo? Como eu uso bastante, coloquei aqui na ilha aqui, ó. Fica guardadinho. Lava que eu quiser sol, lavei um monte de roupa, tá tudo aqui, ó. E esqueci de lavar os do robô. Acabei de lavar, tô deixando secar a pinga aqui, ó. Aí depois eu boto pra cá. Porque o tempo tá assim, ó. Provavelmente chove. No fim da noite vai chover, né? Certeza que sim. Faltou, que eu não vou conseguir fazer. Eu espinto a minha mesa e limpar o forno da mãe. Duas coisas que ficou pra trás, vai ficar pra amanhã. Esse varal aqui eu vou encher, que a máquina tá terminando de bater. E aí eu vou usar ele também. Olha essa porta. Acabou que escureceu e eu nem voltei pra mostrar pra vocês. Lavei tudo. Dá de notar, né? Olha. Eu não lembrava que a minha porta era tão escura assim, tão preta. Lá o quartinho é igualzinho essa porta aqui. É pra manter o padrão da casa, né? Aqui tá um pouquinho molhado ainda, porque tinha água na porta. Mas deixa eu mostrar como é que tá a lavanderia. Olha isso. Isso aqui eu tenho que colocar de molho. Esse paninho aqui é pra lavar. Coloquei uma toalhinha aqui, ó. Um ganchinho, né? Porque sempre quero você lavar a mão aqui e secar. Eu tenho que sair correndo com a toalha. Vou deixar um aqui. Aqui ainda eu quero mexer. Não ficou definido certinho ainda. Aqui são os baldes de roupa de molho. Por isso que o esfregãozinho aqui... Esse é o da rua, né? Ele tá bem sujo assim, porque ele realmente é dos cachorros. Então... Porque eu preciso com o balde... Desvaziar o balde. Ficou bem melhor agora minhas vassouras aqui. Ainda vou mexer nessa questão de organização aqui, porque tem coisas que vão sair daqui ainda. Mas, gente, eu não conseguia ver isso aqui, ó. Aqui era só lata de tinta, produto que a gente ainda vai usar. Vocês estão entendendo que agora eu tenho espaço na minha lavanderia? Aqui eu não tinha mais espaço nenhum. Vocês não estão entendendo? Tá? Ficou muito bom. Eu quero comprar alguma coisa que pegue, assim, a lateral da minha máquina, porque fica colocando coisa em cima da minha máquina. Aí eu coloquei esse tapete pra dar uma disfarçada, porque... Pra não arranhar, entendeu? Só que quando eu vejo, eles tiram o tapete. E aí tem coisa em cima da minha máquina. Sei lá, uma tábua de MDF. Eu vou ver ainda. Porque a lavanderia vai demorar pra não fazer, né, gente? Porque nenhum guarda-roupa eu tenho imagina fazer a lavanderia. Zero prioridade nesse momento. Mas vai chegar o dia dela também. E aí, lavei a calçada também. Só que aquela, tu lava pros cachorros já, ó... Literalmente breu, tá vendo? Breu, breu. Olha isso. Ah, eu não sei se vai dar de ver. Mas o pintado já teve aqui. Aqui, ó. E já sujou minha calçada. E pra fechar o dia com chave de ouro, o pai veio tomar café comigo. Então tinha algumas coisinhas pra terminar? Fica tudo pra amanhã, porque agora eu vou sentar na mesa. Vamos tomar um cafezão e botar o papo em dia. E aí E aí Tchau, tchau Depois do café lá fora tá tão frio, eu falei, pai, vamos estarrar no sofá e assistir uma novelinha, aproveitar esse friozinho que tá lá fora? Aí até dar o horário dele ir pra padaria, a gente ficou aqui batendo um papo e se esquentando. Dona Laila não pode ver esse vovô, ela ama de paixão esse meu pai. E esse é daqueles momentos que dinheiro não compra, né gente? Que maravilha poder morar perto de pai e mãe por ter esse momento. Olha ali a brincadeira dos dois. Vocês não estão entendendo o frio que tá aqui. O pai já deu o horário dele sair, né? Já foi. E agora eu vou só recolher essa louça, colocar na máquina, vou terminar de dar uma organizada na cozinha ali. Só uma loucinha que ficou na pia e aí pronto, finalizou. Ficou algumas coisas pra amanhã, mas o importante é assim ó, quando o pai chega, lógico, se eu tiver algum compromisso, tiver um trabalho pra entregar, eu vou dar atenção pro trabalho. Mas se não, tudo que der de esperar, espera, aí senta, toma um cafezão com ele, então isso daí eu acho que a coisa mais que deixa grata de morar aqui no interior é isso. Então eu tô perto de pai e mãe. Então bora recolher essa loucinha. Não tá escrito tanto que esfriou. A previsão falava que hoje ia ser só com o dia nublado, frio que só, pensa no frio que tá aqui. Tive que pegar meu casaco, o espanta marido, que é o nome pra quem não sabe, na internet colocaram esse apelido nele, espanta marido, porque tá frio. Pode espantar marido, irmã, que é quente, que é uma maravilha, isso é. Agora deixa eu falar uma coisa que eu me surpreendi muito essa semana. Eu nunca usei bucha vegetal pra lavar louça. E aí eu comprei elas pra ver, pra testar, né? E aí, gente, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pro banho eu já sabia que é muito boa, né? Mas pra lavar uma louça, vocês não estão entendendo. Vou substituir todas as minhas esponjas por buchinha vegetal, porque eu simplesmente tô amando. Aí na hora que terminar de lavar, tem que deixar ela em pézinha pra escorrer assim, ó. Pronto, gente. Me conta, quem aqui já tá usando a buchinha vegetal? Agora só falta finalizar aqui a pia, que é louça que eu não coloco na máquina. E aí, finalizou. Tomar um banho, vamos estar lá no sofá e por hoje é só. Quero agradecer se ficou até o fim desse vídeo aqui comigo. Meu, muito obrigada. Amo estar ali conversando com vocês nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar um comentário, um carinho, que eu adoro estar lendo vocês. Se inscrever no canal se tu ainda não tá inscrito. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!